Um garoto com um coração valente Em um lugar que as pessoas o julgam bem diferente Será que eu realmente faço parte dessa gente? Algo que me deixa bem deprimente Mas o importante é seguir Porque eu tô equipe E o que importa é eu estar vivo e com saúde Mas sigo apreensivo por estar Em um lugar onde ninguém Nem consegue nem me olhar Começam a me julgar Mas começa a mudar Encontrei um amigo E agora estamos juntos Cumprimentar, caminhar Vamos conversar Porque a peste irá começar Sentimento vai embora Ele estava falando O mal de mim pelas costas Não consigo ter mais um dia na mão nessa escola Extraordinário Extraordinário Os pais dizem eu sou extraordinário Extra, extraordinário Mas as pessoas enxergam por do lado ao lado Não sou extraordinário o que eles dizem Mas sou extraordinário Extra, extraordinário Se quiser pode ficar ali Não preciso da pena de ninguém Eu sei o que veio fazer aqui Por causa do diretor você veio Mas você é diferente A mensagem nova Você mudou Então podemos voltar a conversar União e família Mas as ofensas não param de acabar Morrendo na floresta Tantos amigos fiz No meio dos fogos felizes Mas se eu conseguir resistir Até o fim Pelo a minha família Eu serei Extraordinário Extra, extraordinário Os pais dizem eu sou extraordinário Extra, extraordinário Mas as pessoas enxergam por do lado ao lado Não sou extraordinário o que eles dizem Mas sou extraordinário Extra, extraordinário Não sou extraordinário Não sou extraordinário